Música Ótica My Relógios tem grandes opções, sugestões bem bacanas pra você presentear neste Natal, óculos de sol. Que tal? Boa pedida, né? Presentear com óculos de sol, ainda com proteção, com qualidade e preço baixo pra você. Olha só quantas opções interessantes! Marcas como Atitude, Nyon, Mormai, HB, Ray-Ban a partir de R$ 350, tem também Infantil, tem pra todos os gostos, estilos, espelhado, tradicional, casual, esportivo, tem modelos pra todos os gostos. Venha buscar o seu aqui na Ótica My Relógios, na 9 de março, 478, ou na rua Dr. João Colim, 69. Ótica My Relógios com muitas promoções pra você, Ray-Ban por apenas R$ 350, e ainda você pode parcelar em até 10 vezes em todos os cartões. E mais uma promoção, dá só uma olhada. Natal premiado! Sua sorte é comprar aqui! A cada R$ 100,00 em compra, você ganha um cupom e concorre nada mais, nada menos que uma BMW. Vem já pra Ótica My Relógios!